Oi gente! Começando mais um vlog hoje. E eu não poderia deixar de dar pelo menos um bom dia pra vocês pra começar mais um vídeo bem alegre, bem contagiante. E eu tenho bastante coisa pra mostrar aqui hoje como a organização da dispensa. Eu tenho também que fazer paixinha de alho, limpar camarão, mostrar várias dicas pra vocês e técnicas de como eu uso, que talvez possam servir pra vocês. Também tem a organização do banheiro que eu vou mostrar pra vocês ali sobre as gavetas que vocês estão me perguntando aqui nos comentários. Então eu resolvi compartilhar o que eu guardo dentro delas e como que eu organizo isso, tá bom? E como sempre no vlog tem aquela receitinha que vocês gostam, eu não poderia deixar de compartilhar essa receita com vocês, que seria um salpicão. Hoje eu vou fazer um salpicão delicioso, maravilhoso. Eu espero muito que vocês gostem do vlog de hoje, tá? Então bora lá participar, já se inscrevam no canal. Se você não é inscrito, ative o sininho, deixa aquele like, aqueles comentários e chega de conversa. Bora pro vídeo de hoje! Nossa, eu gostei de fazer isso! Ai, que loucura! Vamos lá, eu acabei de arrumar toda a cozinha aqui, eu já limpei já tudo que eu precisava, só que agora eu preciso arrumar aquela parte ali do armário, porque nós chegamos no mercado com as compras, eu entulei tudo ali e eu não organizei nada, tá? Aí tá uma bagunça danada, eu não tenho organizadores ainda, mas se eu ficar esperando por esses organizadores, eu não vou terminar de arrumar nunca. Então, assim, eu vou arrumar aqui essa parte aqui, essa partezinha também que fica nas compras e essa parte aqui de cima que eu vou mostrar pra vocês agora. E olha só como que tá. Talvez a iluminação não ajude muito, porque quando eu abro essa porta, a luz que tem aqui em cima, a lâmpada, ela acaba ficando um pouco fechada, tá? Então, olha só, ali em cima eu costumo colocar os brutos, aqui embaixo eu coloco os alimentos abertos, tipo arroz, feijão, que abriu e tal, que na verdade eles deveriam ficar em potes, mas eu não tenho todos os potes ainda pra colocar, então permanece nos saquinhos. Ali em cima eu coloco em latados, aqui embaixo eu coloco as coisas do café da manhã, nessa partezinha aqui fica pão, essas coisas assim, e aqui fica os temperos que eu utilizo pra ficar cozinhando na hora que fica mais prático, mais fácil de eu ficar pegando. Aí olha só o antes, como é que tá essa bagunça. Aqui também na parte dos biscoitos tá tudo misturado, ali os emlatados também, e aqui os brutos também. Graças a Deus nós conseguimos fazer uma boa compra, assim, no período dessa quarentena, né? Pra guardar logo a comida, que a gente não sabe como que vai ficar essa situação, e eu preciso organizar isso aqui, né? Então bora lá! Aí eu coloquei tudo aqui pra baixo, e vou separar por partes. Eu desci todos os biscoitos, e ali os mandimentos abertos, porque se eu misturar tudo vai ser mais difícil de eu organizar novamente. Aí eu vou vendo aqui a posição mais ou menos do que eu posso fazer, né? Eu tinha esses dois organizadores ali guardados, eu comprei eles há muitos anos atrás, muito tempo atrás mesmo. Eu vou tentar organizar os biscoitos em pedras aqui. Acho que deve dar uma ajuda, né? Deve ficar um pouco melhor. Don't you help me, the way I help you Eu vou tentar organizar os biscoitos. Eu vou tentar organizar os biscoitos. E aí eu vou tentar organizar os biscoitos. Aí aqui eu coloquei, segui a mesma ordem Tá lá em cima continuaram os brutos, tudo na mesma ordem A única coisa que eu fiz foi organizar mesmo E amenizar a bagunça que tava aqui embaixo Aí eu aproveitei pra tirar a vasilha do alho ali que eu tenho que descascar Ali eu arrumei os pães também Aí só ficou a mariola aqui toda hora Eu gosto de comer um pedacinho da mariola, ela fica ali embaixo mesmo E ali ficou, botei esses três organizadores que era o que eu tinha aqui no momento Pra me facilitar Aí aqui quando eu precisar, é só eu puxar aqui, ó Descer com ele pra eu ver o que que tem Aqui também é a mesma coisa, tá? Ó, puxei aqui, desço com ele e olha os biscoitos que eu quero Aí aqui ficou as coisas que faz mingau, amido de milho Ali ficou o mel, aqui tem a... Esqueci o nome disso aqui, gente É... canela Ficou assim nesse cantinho porque são coisas de café mesmo Aí aqui na parte de cima Permaneceu os enlatados ali atrás Ali tem umas massas de bolo que às vezes eu quero fazer um bolo assim do nada Eu não quero bater Eu preparo aquelas ali mesmo É... polpa de tomate Lata de leite, assim vai Aqui estão os brutos Esse macarrão aqui ele não cabe em pé Então tem que permanecer deitado Arroz, feijão É... açúcar Aí aqui nessa parte eu coloquei o... Os alimentos abertos também Eu faço a mesma coisa, ó Só puxar aqui Descer e ver o que que tá aberto aqui pra utilizar O único pote de mantimento que eu tenho é esse do macarrão Que eu mostrei pra vocês que eu cumpri lá no Amigão Ali ficou as coisas da maionese Aqui o sal que eu uso toda hora também Eu não tenho um recipiente muito bonito ainda Então ele permanece aqui É... passas Farofa É... ali tem batuta palha Eu acho que ficou bem organizadinho Aí aqui nessa parte de trás Isso aqui são os vidrinhos de temperos Ó, que eu puxo Eles estão até vazios Eu não comprei todos Só tem só o orégano aqui Aí aqui eu boto aqueles temperinhos Orégano Salsa, manjericão Cravo da Índia Essas coisas Aí nesse daqui Eu coloco Sazão Caldo quinó É... pacotinho de suco E também gelatina Eles permanecem aqui dentro E ali eu já falei pra vocês, né? Aí a visão foi essa aqui Eu acho que deu uma melhorada Agora vai ficar mais fácil De eu conseguir achar as coisas Aí esse pote de alho aqui Tava ali E eu preciso descascar eles E fazer aquela pastinha Que eu falo pra vocês, né? Que eu sempre bato Trituro tudo com azeite E fica na geladeira Aí eu tenho algumas técnicas Pra poder... É... Descascar esses alhos aqui Um deles é que eu deixo na água Por bastante tempo É... De um dia pro outro, geralmente Então ele descasca rapidinho E não perde os nutrientes, tá? A outra dica também É você colocar essa cabeça de alho No micro-ondas Pra aquecer Que as casquinhas vão soltar Então a outra dica Que eu dou pra vocês É essa sim Você descascar com um garfo Você tira aqui a cabeça Aí você espeta aqui, ó Aí você vai pegar uma cabeça de alho Espetar o garfo E girar Viu como que é fácil? Aí sai rapidinho Espeta o alho E gira Espeta E gira Uma outra dica É você pegar um recipiente Assim Colocar os dentes de alho Ó, repare que os dentes de alho Tá tudo preso, tá? Ui! Ó, nenhum deles está... Estão soltos, não Tá? Aí você coloca os dentes de alho Aqui Quantos você quiser Aí leva por micro-ondas Por uns 30 segundos É... As pessoas não recomendam Eu escuto muita gente falar Que isso perde a propriedade do alho E tudo mais Só que eu não vi um estudo comprovado Sobre isso, tá? E eu não faço esse procedimento sempre Eu sempre descasco de uma outra forma Pra triturar Mas esse aqui é um método Que também é muito prático Quando você quer fazer aquela comida rápida Tem muita gente na sua casa E tipo, você tá sozinha Então... Esse daqui é um método muito fácil Pra você fazer Aí a gente coloca aqui O dente de alho Essa quantidade aqui Agora a gente vai levar pro micro-ondas Por 30 segundos Ó... Tá quente, tá? Você tem que ter cuidado aí É só você fazer assim Ó... Começar aí fácil Ai... Fica quente Ó... Soltinho Ó... Tudo descascadinho, tá vendo? Sem problema algum, ó Continua sendo o mesmo alho Tá vendo? Só tá quente Aí agora é só triturar Daquele jeito Se vocês preferirem Ou socar Aí falar em socar Eu dou essa dica agora pra vocês Com o socador Que é vocês pegarem o alho Ó... Tá vendo? Aí é só vocês pegarem assim Ó... Ó... Vai estribuchar o alho todo Mas ele vai sair Soltinho da casca também Pronto Agora que todos os alhos estão descascados Eu preciso triturar eles É... Como eu fiz no outro vídeo, tá? Aí pra fazer isso Eu uso sempre um mix Que é no caso é esse mix Aqui que eu tenho Tá? Esse daqui é o da Filco Mas eu também tenho um outro Que eu sempre tô usando aqui E vocês sempre vivem me perguntando Eu pretendo fazer um vidro Um vídeo de eletrodomésticos Falando pra vocês todos que eu tenho Qual vale a pena Onde eu comprei E quanto eu paguei Pra que serve, tá? É... Eu tô me organizando aí Pra eu fazer esse vídeo Pra vocês Esse daqui é o da Filco Esse daqui é da Filco E existe vários modelos É... Vários preços na verdade, né? Então eu vou ver Se eu deixo um link aqui pra vocês Aqui embaixo De algum que eu achar Com a descrição Pra vocês darem uma... Darem uma olhada Sendo que é bom Vocês pesquisarem o valor, tá? Eu indico Ele é muito bom Só não é tão potente Quanto o outro É pra bater coisas leves Como cebola Alho Essas coisas assim Ele tritura muito bem É... Esse daqui Ele tem uma potência só, tá? Ele gira só pra um lado O outro que eu tenho Que ele tem É... O botão de apertar Acelerado ou não E tem um negocinho Pra você botar mais forte ou não, tá? Tem alteração de velocidade Esse daqui não tem É só pra um lado Mas você viu que ele é bem potente Eu gosto de usar Um recipiente assim, tá? Porque eu... Geralmente o alho Ele fica com muito cheiro Então se você usar Um potinho Que você vai utilizar Pra uma outra coisa Eu não acho legal Esse daqui é de maionese, tá vendo? Então o que que eu faço? Me julguem Eu não gosto de reutilizar Esses potinhos assim É... Eu prefiro às vezes Usar uns potinhos padronizados Como eu já falei pra vocês Mas como é pra alho Eu também gosto de congelar Eu prefiro esse tipo de potinho aqui Que aí eu sei que eu não vou usar pra outra coisa Olha o legal É que ele tem uma trava de segurança E essa trava de segurança É essa parte da tampa aqui Se você só encaixar Essa parte aqui e ligar Ele não funciona Ó Tá vendo? Ele não funciona Ele só funciona se tiver com a tampa E a tampa É esse pedacinho aqui, ó Esse negocinho aqui Então olha só Eu vou encaixar aqui E isso daqui precisa entrar aqui dentro Ó Quando essa pecinha Entra aqui dentro Aí sim Ativa algo aqui Que funciona Então assim É... Pra quem tem criança Essas coisas que gostam de mexer no eletrodoméstico Tem que ter aquele certo cuidado Até mesmo idoso Por causa da hélice Que tem que ter muito cuidado Isso daqui é super valioso E olha só Agora ele ficou mais papinha, tá vendo? Eu prefiro ele assim Quando ele tá nesse aspecto aqui de papinha Economiza muito mais E... Por exemplo A gente vai fritar um bife Alguma coisa Nesse aspecto aqui Ele penetra bem no bife Agora se o alho tiver grande Na hora que for fritar Ele vai queimar o alho E... Não vai terminar de preparar o bife, entendeu? Então Quando fica assim paixinha Ele é melhor pra gente utilizar nas receitas Como eu já enchi esse potinho aqui Que é aquele potinho da maionese É... Eu vou utilizar um outro potinho Que aí eu peguei esse daqui Sabe esses potinhos aqui Que geralmente a gente come bolo de pote Ou quando compra passas Alguma coisa no supermercado Esses potinhos aqui Eu já compro a embalagem pronta Porque eu trabalho com isso, né? É... Mas assim Vocês podem comprar também Pra vocês organizarem A alimentação de vocês aí Não tem problema nenhum Inclusive eu dei uma dica do... Da salada de fruta Lá no meu Instagram Essa semana Que você pode fazer a salada de fruta E colocar aqui dentro E ir comendo durante a semana Entendeu? Durante aí os seus dias Que sem problema nenhum Não vai estragar É só você correr lá no meu Instagram Arroba Alugado para dois Que você vai ver a dica Que eu dei lá Tá bom? Pronto Com os dois potinhos bem cheios Olha, bem caprichado Esse daqui eu vou congelar E esse daqui eu vou deixar Pro uso na parte de baixo Da geladeira, tá? Então você pode congelar Sem problema algum E se você tiver dúvida Ah, quanto tempo pode congelar? Aqui não dura muito tempo não Mas você pode deixar Um mês, dois meses Que não estraga, tá? Aqui eu uso muito alho Porque se a receita pede Dois dentes de alho Eu uso cinco cabeças Eu gosto muito de alho Eu uso muito alho Tá? Então não dura muito tempo não Aí esse daqui eu vou deixar Na parte de baixo O que eu vou fazer? Pra você hidratar esse alho aqui Ele precisa sempre Se manter hidratado Eu uso então azeite, tá? Então eu coloco Uma boa quantidade aqui de azeite E deixo penetrar aqui dentro E aqui eu faço a mesma coisa Isso porque eu evito o óleo, tá? Aí você também pode colocar o óleo Quando eu não tenho azeite Eu uso o óleo Não tem problema nenhum Mas como eu tô evitando muito A usar óleo na hora de cozinhar Eu prefiro ou o azeite ou a manteiga Então eu coloco só o azeite Aí com uma colher você abre assim, ó Pra esse azeite descer E repara como ele fica, ó Bem pastoso, bem cremoso, tá vendo? Isso aqui adianta muito na sua semana Essa aqui é a mesma coisa Agora é só tampar E prontinho Toda vez que eu compro o alho Eu faço esse procedimento aqui É... Com isso aqui Por isso que não dá preguiça nenhuma De cozinhar De preparar alguma coisa Porque a pior parte é fazer alho E outra dica também Muito interessante É que você pode fazer Esse potinho aqui pra vender, tá? Eu conheço pessoas Que trabalham com isso daqui E ganham um bom dinheiro Porque tem gente que tem alergia Tem gente que tem alergia Ao toque do alho Então não pode ficar mexendo com alho Descascar alho Então se você faz um potinho desse daqui E vende Isso aqui vende muito, tá? Eu conheço uma pessoa Que ganha vida com isso Então tranquilo Agora é só você guardar Congelar E tá tudo certo Então Aqui eu tô com um camarão É... Eu tô... Tem dois quilos de camarão Aqui dentro Tá? E eu preciso limpar eles Tudo pra congelar Já deixar guardadinho Quando for preparar uma receita É... Por que eu tô mostrando Isso aqui pra vocês? Porque vocês gostam muito De ver como que eu É... Facilito as coisas na cozinha Então eu resolvi mostrar pra vocês Tá? Mas antes disso tudo Eu quero muito poder ajudar O rapaz Que nos atendeu Dessa peixaria aqui Tá R$19,90 O preço do camarão lá E tá super em conta Porque geralmente Tá de R$30,00 R$35,00 pra cima R$38,00 R$40,00 No mercado mesmo De peixe tá R$40,00 Que é o lugar Que deveria ser mais barato E o camarão, gente É bem grande Olha só o tamanho Desse camarão Como é gigante, tá? Eu quero ajudar muito ele Porque ele foi muito simpático Conosco Nos atendeu super bem Então não custa nada, tá? Então de primeiro Eu já deixei ele de molho No vinagre Com água e vinagre Tá? Que isso ajuda muito A tirar as bactérias E também soltar a casquinha Como que eu faço? Tá? Eu não uso a cabeça E nem a casca do camarão Pra nada Exatamente pra nada, tá? Tem gente que usa aí Receita com Com a casca e a cabeça E eu não gosto, tá? Ó O camarão é bem gigante Então eu arranco a cabeça dele Eu prefiro usar uma faca E também tiro essa casquinha Que tá em volta Pronto Você tá vendo isso E olha o tamanho do camarão ainda que ficou Bem grandão O tamanho do meu dedo mindinho Eu pego uma Ui Tem um negócio aqui Eu pego um palito de dente Enfio aqui Ó Com muito cuidado Eu vou puxando aqui pra cima Pra que puxe essa trepinha aqui dela Olha isso Tá vendo? Aí você vai puxando assim com as mãos Ó Soltou a trepinha toda Tá vendo? Aí eu vou guardando assim no potinho E depois eu só lavo Vou mostrar mais uma vez Aqui tá o camarão Eu tiro a cabeça Arranco a casquinha E venho aqui na parte de cima Com o palito de dente E levanto Olha isso Aí agora eu vou terminar de limpar todos eles aqui Vou mostrar pra vocês como que eu vou guardar E quando tiver uma receita aqui no canal Eu faço questão de eu compartilhar com vocês, tá? Quando for preparar algo Tô pensando em fazer um estrogonofe de camarão Ou até mesmo fazer um empadão de camarão Que vocês gostaram muito do meu empadão, tá? Aí eu ensino aí como fazer o recheio Finalmente acabei de limpar todos os camarões Isso cansa muito, nossa E olha só Ficou tudo bem limpinho Bem limpinho mesmo Olha o que que eu faço Depois desse processo todo aqui que eu acabo Eu coloco água De onde a vasilha Sempre uso vinagre de álcool Ou de maçã Aí eu vou deixar aqui Um tempinho Uns 20, 30 minutos Pra poder sair A sujeira, sabe? E depois eu vou enxaguar Aí eu vou cortar tudo E vou mostrar pra vocês Aí enquanto isso Eu vou bater um suquinho aqui também Que eu faço suquinho natural Aí eu vou preparar os suquinhos aqui E quando eu acabar Eu limpo a cozinha E tenho que terminar o camarão Tchau 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 Tchau